O poder, a honra e a glória de estar aqui, agradecendo o Senhor Santo. Pai, eu estou aqui para conversar contigo, Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. Só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar, eu errei outra vez. Mas quero me acertar, Pai, eu estou consciente de que não mereço ter uma chance e tentar um novo recomeço. Pai, eu estou aqui para conversar contigo, Pai, eu estou consciente de que não mereço ter uma chance e tentar um novo recomeço. O que faz ser um novo crente? E fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dê uma nova unção, quero enovação. Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Me queima, inflama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Eu confesso que não era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito porque não entendia E o que penso não é o que tu pensas E o meu plano não são os seus planos Pai, eu me rendo diante da sua vontade Me quebra e me amassa e me faz um vaso de verdade Não me conheces bem Sabe-se tudo de mim Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Me queima, inflama e me faz ser um novo crente Me queima, inflama e me faz ser um novo crente E fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Renove-me Senhor E acendei a sua vontade Aplausos Aplausos